Cidadão que está positiva com a Covid-19, a fonte este suave, mas cidadão que está atuindo nem nulo recebida, com a companhia internacional Covid-19, o trabalhador que está no serviço e o projeto de alargamento de estrada nacional, com o município de Baucao, Bahia, município de Viqueque. O coordenador geral, centro integrado, gestão crise, município de Baucao, Salles Pinto, Cidadão que está atuindo o posto administrativo venerado, enquanto está atuindo o posto administrativo Baucao Vila. E a parte selo, o paciente Covid-19 é recuperado em Sanulura-Sanjito, mas carruca filaona para ser na família. Enquanto caso ativo, na Inhat Nulura-Sanjito e resolamento casa Coristato-Toti, no antigo hospital Trilolo.